A democracia, além de um direito, é uma responsabilidade de toda a sociedade. E nos municípios e prefeituras não pode ser diferente. Quais são os mecanismos de fortalecimento da democracia na sua cidade? Quais os espaços e fóruns que a população tem para debater os rumos do município? Uma cidade com participação popular efetiva precisa envolver a população nos processos políticos, garantindo que ela tome parte nas decisões do que os seus representantes fazem, como fazem e com quais finalidades. Desde sua fundação, o PT criou e implantou mecanismos que são exemplos em todo o mundo. O modo petista de governar trouxe para o dia a dia exemplos de conselhos municipais canais de interlocução com movimentos sociais e a adoção do orçamento participativo, que nasce com as prefeituras do PT e já é adotado em cidades no mundo todo. O modelo de orçamento participativo traz a população para discutir diretamente as estratégias e políticas da prefeitura. É investimento em diálogo, em escuta popular e em resultado que se vê na prática. Em parceria com a população, as prefeituras se fortalecem na implementação de programas. E por outro lado, quem se envolve nesses espaços de decisão aprende muito mais sobre como o trabalho é feito, o que pode e o que não pode e como tomar escolhas eficientes para a cidade. Todo mundo ganha, a democracia se fortalece e a transparência aumenta. São iniciativas que ajudam as prefeituras a entender as prioridades da cidade e dialogar diretamente com a população, ajudando a construir em cada cidade um Brasil mais democrático e justo.